Olá, tudo bem com você? Programa Servidor Mais, na sua folha dirigida a partir de agora. Hoje vamos entrevistar Sérgio Belsito e o tema, a importância da sindicalização para o servidor. Segura aí que a gente volta daqui a pouquinho. Olá, tudo bem? Ele é presidente regional do Sinal, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central e é diretor jurídico nacional do Sinal. Conversaríamos hoje com Sérgio Belsito e o tema, a importância da sindicalização para os servidores públicos. Conversará também conosco, nosso diretor de redação aqui na folha dirigida, Luiz Fernando Caldeira. Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo bem, tranquilo, tudo ótimo. Muito bom. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Muito bom. Ele gosta muito de ser chamado como Belsito. É o nome de guerra. É o nome de guerra. Belsito, qual é esse cenário? Fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, reforma trabalhista, o novo governo federal, outras reformas, o cenário econômico, enfim, temos muitos ingredientes aí. Como você analisa essa conjuntura atual para essa situação dos sindicatos? É, parabéns pelo tema. Ele é atual, é importante e ele precisa chegar principalmente aos universitários de hoje e a todos que vão ingressar ou no serviço público ou nos seus respectivos trabalhos. A importância não é só para os servidores públicos. A importância da sindicalização é também para os servidores de iniciativa privada. Como eu estou vendo isso hoje? Eu estou há quase 20 anos no sindicato. Nós estamos retrocedendo à época de governos de extrema direita, onde o capital está dominando a política, a necessidade de mais lucro e tudo mais. Nós estamos tendo um revés muito acentuado no sentido de perdas de direito. Vide reforma trabalhista, vide reformas da Previdência e outras que virão aí. Quem vai pagar este pato é o assalariado e o servidor público. Por quê? Porque está mais fácil o alcance dessas categorias. Nós temos um ajuste fiscal para ser feito e o andar de cima, os grandes empresários só olham para o serviço público como uma forma de resolver o problema. Eles não têm a sensibilidade da demanda da sociedade pelos serviços, ainda mais num país carente como o nosso. O que está acontecendo? Nós estamos descendo o nível salarial, perdendo direitos, com perspectivas muito ruins para o futuro. Qual é a proteção que o servidor tem hoje? A proteção do servidor é se juntar, ter entidades representativas, preferencialmente os sindicatos, que têm força para negociar, para poder, pelo menos, salvaguardar os seus direitos. O que a gente tem visto é uma forma de atuação dos governos no sentido de desqualificar e enfraquecer os sindicatos. Não só na parte financeira, quanto na parte jurídica, tirando atribuições ou proibindo atribuições. E nessa sequência, não só o governo, o executivo, mas o judiciário também está encampando essa ideia. Como sindicatos, como os defensores da classe trabalhadora fossem realmente coisas ruins, coisas que não deveriam ficar, porque atrapalham, atrapalham o capital. E o que a gente vê é que se não houver a união desses servidores, dos trabalhadores, de uma forma bem objetiva, vai acabar pulverizando, perdendo mais direitos e não tendo uma estrutura que possa garantir a parte social, como já está acontecendo na reforma da Previdência. Belceto, você já falou isso um pouquinho, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa questão. Qual é a importância da sindicalização na vida funcional do servidor público? Essa é fundamental, é a nossa discussão. Nós estamos partindo por uma discussão dentro do sindicato com relação a isso. O pessoal mais novo, que não viveu a ditadura, que não viveu momentos muito complicados, eles não têm muito a sensibilidade da necessidade da luta, da defesa, da proteção. Já nasceram dentro de um outro contexto. Já nasceram em condições um pouco melhores. Tiveram um primeiro emprego, talvez ficaram mais tempo na casa dos pais, tiveram um salário melhor e tudo mais. E foram criados no modelo neoliberal. As universidades hoje não ensinam outra coisa. Então, elas preparam o pessoal para o mercado financeiro, para ganhar dinheiro, como se aquilo fosse a melhor e a única coisa do mundo, esquecendo a parte social. Então, o que a gente vê é uma geração que não tem essa percepção da necessidade do mutualismo. O mutualismo está acabando. Primeiro, a minha parte. Depois, o individualismo, que seria o contrário. Isso, exatamente. Você vê a discussão de plano de saúde. Ah, plano de saúde, eu não vou pagar o velho. Eu quero pagar a minha parte justa. Então, isso é uma situação complicada que a gente tem uma dificuldade muito grande para que essas pessoas sejam acolhidas e tenham ingresso no sindicato. Porque eles fogem do sindicato, de um modo geral, por alguns motivos. A gente já identificou o egoísmo, a necessidade de juntar dinheiro, porque a gente reconhece que a competitividade hoje é muito maior. Se o cara pagar sem prata para o sindicato hoje, ele podia estar juntando para a aposentadoria dele. O advento do Fundo de Pensão dos Servidores fez com que muitas entidades tivessem uma desfiliação enorme. Porque o cara disse o seguinte, não, a minha previdência não vai depender mais de você. O meu capital vai ser resultado do que eu juntar, do que eu poupar. Então, eu vou tentar poupar de todas as formas e vou colocar lá. Então, há uma percepção muito distorcida da função sindical e não só da função sindical. Do serviço que se tem que prestar à sociedade. Como servidores públicos, principalmente, a gente diz que o sindicato sempre orienta nessa linha. A gente, como servidor, trabalha a ideia de ser um agente de transformação do Estado. Isso, de uma certa forma, a gente não vê nesse grupo mais novo. A gente precisa saber como chegar a eles. Por que é importante? Porque é o sindicato que vai tentar tirá-los dessa situação, para a qual a gente está caminhando. De perdas de direito, de desestruturação. Para o servidor público, um risco enorme de terceirização total e de um Estado mínimo, que é muito ruim. Então, é fundamental que o servidor público pense nisso, tenha um reflexo dessas consequências da sua carreira, do seu futuro. Não adianta pensar a curtíssimo prazo. Pensa que você vai entrar para o serviço público, vai fazer uma carreira e você vai estar lá 40, 50 anos, às vezes, porque cada vez se aposenta mais tarde, mas que você precisa ser doutrinado no sentido da tua importância para o serviço público. Isso o sindicato te dá, além de mostrar também a luta que você precisa se engajar para manter os direitos e salário. É interessante, na tua fala, uma aparente necessidade que os sindicatos atualmente possuem de melhorar a comunicação com essas novas gerações. Tendo em vista essas diferenças geracionais que foram citadas. Nesse sentido, quais são as forças e fraquezas dos sindicatos brasileiros hoje? Onde é que eles acertam e onde eles precisariam melhorar? Os sindicatos padecem hoje de uma rotulação que talvez tenha sido coisa, em parte, merecida, mas muita coisa também é uma distorção do que se tem hoje. O Brasil tem hoje 17 mil sindicatos, parece, ou coisa semelhante, mas tem a maior parte de sindicatos que são sindicatos de patrão. Sindicatos de gaveta, sindicatos que foram criados para receber uma parte do imposto sindical, que era uma coisa que estava disponível aí desde a época de Getúlio, para que a gente montasse a estrutura sindical. Algumas entidades exageraram, algumas realmente fizeram mau uso, algumas se colocaram muito fortemente junto ao governo e acabaram desqualificando esse sistema, principalmente as centrais sindicais. Os sindicatos de base, de um modo geral, eles são mais respeitados, eles são mais vividos pela base. Então, você não tem tanto rancor por parte de alguns, principalmente do governo, contra eles. Mas, de qualquer forma, eles precisam, sim, ter um novo sistema para atrair, mais serviços para oferecer, mais convênios, mais vantagens e também qualificar o servidor. A qualificação do servidor público, hoje, é uma necessidade que está mais do que clara, independente dele ser promovido ou não. Os meios de comunicação, a internet, que já começa a ficar superada, ela faz com que se busque novas formas de trabalho, o teletrabalho que está aí. Então, a gente precisa, sim, evoluir e aceitar essa modernidade e trabalhar com ela. É muito importante isso. Perfeito. Fala, Luiz. Muitos sindicatos têm procurado diversificar suas atuações. E o que existe, eu já comentou aqui, que há 16 mil sindicatos, ou seja, há em alguns setores uma gama variada de sindicatos. Como efetivamente escolher o melhor sindicato para você se filiar, para o servidor se filiar, na verdade? É, isso vai depender muito da área que ele está atuando. Por exemplo, você tem sindicatos da mesma base que são concorrentes. Mas tem uns sindicatos e tem umas categorias que você tem uma direção só. Tem um sindicato, uma federação, uma confederação, e aí você não tem muito questionamento. O que tem acontecido é que tem tido muita influência política na criação de sindicatos. E com relação a isso, você aparece depois na tua região, na tua base, com aquele partidarismo que você identifica claramente. Esse é direita, esse é esquerda, esse está sob comando do governo. E isso é que você tem que buscar afastar. Você tem que procurar um sindicato que cuide da sua categoria, que veja os anseios da base e, principalmente, não só a parte financeira, mas as condições de trabalho, que hoje é muito mais importante. Qualidade de vida hoje tem um valor inestimável para o servidor. É a jornada de trabalho flexível, é a possibilidade de ter um ambiente melhor, ter uma creche, ter algum lugar que você possa conviver um pouco mais com os familiares, porque a jornada é pesada. O sindicato tem que cuidar disso e, para mim, é um indicativo de que esse sindicato possa servir melhor à categoria. Você está no Servidor Mais, na sua folha dirigida, hoje com o Belsito. Belsito gosta do nome de guerra, Belsito, que é presidente regional do Sinal, Sindicato dos Funcionários do Banco Central. E é também o diretor nacional jurídico do Sinal em nível de Brasil. Belsito, primeiro, te agradecer por toda essa explanação e também ao Luiz. Qual a sua mensagem final aos internautas, aos servidores, às servidoras que nos acompanham? Eu diria, para os internautas, de modo geral, tem esse perfil mais moderno, que eles precisam aprofundar esse conhecimento. Há uma rotulação que hoje acaba desfocando os verdadeiros objetivos das entidades. Então, o sindicato, às vezes, sofre disso. Então, você precisa estudar, pesquisar, vá a um sindicato, veja como ele funciona, veja se funciona bem, veja o que aquele dirigente faz, pesquise, consulte, porque é muito importante você ter essa informação para que você decida e para que você apoie um sindicato. Num sindicato, você tem condições de entrar com uma ação para a categoria, tem muitos que oferecem serviços de assessoria jurídica particular. Então, você tem tudo à mão. Tem sindicatos que já têm planos de saúde. Então, tem, sim, tem muita coisa que você pode ganhar no convívio com o sindicato e, principalmente, ajudando a essa ideia de mutualismo. Porque o sindicato é um ente que congrega mútuos. Se não tiver isso, você vai sair e vai dizer, não, só eu vou cuidar da minha vida e o resto vai se virar. Mas vai chegar uma hora na tua carreira e na idade que você vai repensar e vai dizer, é, um sindicato hoje está me fazendo falta. Normalmente, as pessoas entram iludidas para o trabalho, se desiludem três, quatro anos depois e aí procuram o sindicato. O serviço público tem sido comum isso. Então, é muito importante que vocês atentem que, se você não tiver o sindicato, não haverá quem os defenda depois desse sistema nefasto para o qual a gente está caminhando. É isso. Servidor Mais, obrigado a você que nos acompanhou. Folha Dirigida, se você sabe, sempre continua com você. Acompanhe o nosso site, acompanhe as redes sociais. Estamos juntos. Obrigado Luiz, obrigado Belsito e vamos continuar juntos. Um grande abraço.